Amar os filhos, venho, hoje, com muita alegria, lhes mostrar o caminho da transcendência das relações. É muito importante para esse momento que estão vivendo, no agora, onde tem a oportunidade diante de vocês, de trabalhar as suas relações que há muito tempo, carregam para serem tratadas. Com muito amor, mostro a vocês agora, a caminhada que podem percorrer, caso seja da sua vontade, transcender tudo que o segura, a dualidade. O caminho dessa transcendência, meus filhos, está no amor, e no perdão, a partir do puro sentimento do perdão, e começando pelo perdão a si mesmo. Começando, em olhar para todas as suas relações, e perdoar. Perdoar as suas atitudes. Perdoar o seu lado que não lhe agrada. Perdoar tudo o que aconteceu. Deixar de lado aquela birra, aquela insistência em mostrar o seu ponto. Isso é o perdoar, e abaixar as armas, meus filhos. Deixar todas elas entregues ao amor, e assim, despir-se da capa, que hoje, os impede de receber a transcendência da chama violeta. Através do amor, olhando nos olhos dos seus irmãos, poderá sentir o quanto eles necessitam desta atitude. Você será nutrido pelo olhar amoroso, que receberá em retorno. A partir daí, meus queridos, podem sentir como o retiram, pouco a pouco, cada pedacinho de mágoa, de angústia, de medo que está dentro de vocês. É como se fossem tirados pedaços de carne do seu corpo, que estão materializados no campo etérico, mas não na matéria, como vêem. Vão tirando os cubinhos, os pedacinhos, a cada atitude, a cada relacionamento transcendido. Vão tirando, abrindo, e esvaziando seu corpo, o seu campo áurico. Vão deixando um canal da abertura, para que possa passar a luz, para que possa grilhar o seu eu interior. A partir desse ponto, meus filhos, já conseguem sentir, o resultado dessas atitudes. Começam a seguir com coragem, e fé, pelo caminho que os levará a tirar, completamente, todo esse véu da ilusão, pedacino a pedacino. Não exijam muito de vocês, meus filhos, não pensem que em tão pouco tempo, devem conseguir fazer toda a limpeza. Há muito tempo, há muitas eras, vocês estão trabalhando nisso, se preparando para poder fazer a limpeza neste momento. Ela já iniciou, ela está em andamento, e saibam que a cada desvio, a cada momento, e a cada atitude que negarem o fluir da limpeza, ela virá com mais intensidade. Virá alguma experiência, a trazer uma limpeza com mais efetividade. Portanto, essa caminhada, não tem possibilidade de dar errado. Só vai para frente, só vai para o nível da evolução da sua alma. Vocês não regridem mais, meus filhos. Vocês permanecerão cada vez mais conectados com seu eu interior. A partir do momento em que permitirem esse fluir, levarão esse processo com naturalidade, sem sofrimento, abrindo-se ao fluir da vida, abrindo-se ao fluxo natural. Deixem transcender todas as relações, todas as mágoas, todas as angústias, todos os receios de que alguma coisa não dará certo, pois, agora, tudo fluirá em perfeita harmonia. A limpeza acontecerá de forma completa para todos vocês, mas, para cada um no tempo, em que estiver disposto. Meus amados, eu sei que vocês se questionam de como podem trabalhar nisso de maneira mais tranquila, de maneira mais suave, e eu vendo, e vos digo que trazendo a chama violeta para dentro de vocês, meditando por um momento ao dia, trazendo a luz violeta a flamejar em seus corpos, fará com que vocês possam passar por essas transformações de maneira mais leve. Que possa fluir mais naturalmente, que vocês possam se ajustar a essa realidade. Pois, meus filhos, após o final deste processo, vocês vibrarão luz. E a luz, sendo presente na sua vida, a chama violeta sendo transmutada em vocês diariamente, fará com que estejam mais alinhados a essa nova realidade. Portanto, invoquem a chama violeta e transmutem todas as suas relações. Parem, por um momento, a cada sentimento, a cada experiência que passam, e observem que não era aquela atitude que gostariam de ter tido. Esse momento, meus filhos, é uma dádiva abençoada, a qual vocês já percebem, com o seu lado conectado ao seu eu superior, que vocês não querem mais, o velho, aquele comportamento antigo. E assim, vocês podem chamar a luz violeta, e transmutar esse sentimento, acolhê-lo com amor. Transmutar no perdão. Perdoe. Derrube as armas. Invoque a chama violeta nesse momento, para que no momento seguinte, a limpeza se concretize no seu ser. Dessa forma, queridos, em breve, estarão todos limpos e vibrando luz, conectados nessa manta energética do planeta, que os envolve em amor, e que fará com que troquem as suas energias de forma amorosa, e não espinhosa. Pois a forma de troca de energia agressiva, reativa do ego, já não tem mais lugar nesse mundo amoroso de luz e paz. Vocês se ajustarão, com o tempo. Isso acontecerá de forma natural. Só deixem que fluam as experiências. Agradeçam, e abençoem a cada experiência, sempre que notarem que estão, passando por um aprendizado, por uma situação, onde podem limpar. Agradeçam, e abençoem as pessoas envolvidas, juntamente, com vocês nessas experiências, e também, agradeçam, e abençoem a oportunidade, dada pela criação a vocês. Invoquem a luz violeta, para o outro, e para você. Estejam presentes em luz, e amor. Eu sou Portia. E amém. E amém. E amém. E amém. E amém. Obrigado.